Abertura Olha o Dieguinho, fez a finta, partiu por dentro, bateu! GOOOOOOOL! Tomagnus! Dieguinho, honra a camisa número 11! Ele manda beijo pra tudo quanto é lado na comemoração! Olha o toque pro Lino, fez a finta o Lino, só sai de compra lá pra cá, pediu o pé! Tirou! É, foi falta! Mão na cintura, muita concentração, lá vai o Rodrigo, tomou muita distância, bateu! GOOOOOOOL! Tomagnus! Rodrigo, camisa número 14! Ele foi pra bola! Olhou e falou o seguinte, vou bater no alto! Em cima da marcação, Genaro tirou, tirou! Ó, o François manda a bola lá pra frente! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tomagnus! François, honra a camisa número 2! Se é no pebolinho, vale 2 gols! Porque gol de goleiro, vale 2! No futsal, vale 1! Por isso, 3 para o Magnus! Um pro esporte futuro!